E já que estamos falando sobre ChinecFest, vamos ver mais um telespectador que se deu bem, né? E recebeu presente aqui da NDTV. Micael. Sabrina, saí de um jardim e vim pro outro. Tava no Jardim Iririú, agora tô aqui no Jardim Paraíso Zona Norte de Joinville. E tem uma pessoa especial aqui nos aguardando, que é a Maria Luzia. Olha só, duas bandejas de chinec. Presta atenção, que tá bem fresquinho, bem quentinho aqui, dá pra ver? Que delícia. Você tava mandando mensagem desde segunda-feira, é isso? Desde segunda-feira. Você tava me vendo lá entregando, deu vontade de comer um chinec? Muita, muita vontade. Pelo jeito você gosta bastante de chinec, então? Aqui em casa todo mundo gosta de chinec. Um cafezinho com chinec não tem coisa melhor. Olha, bom demais. Ainda mais, ó, daqui a pouquinho chega a hora do café da tarde, né? O café da tarde hoje de vocês tá garantido, então? Claro. É só passar um café e tá perfeito. Um cafezinho com leite gostoso, com esse chinequinho aqui. Maravilha. Maravilha. E aí, claro, fazendo isso e assistindo a programação da NDTV, né? Claro, com toda certeza, né? Adoro assistir a Sabrina. Ó, manda um beijo pra Sabrina, então. Sabrina, um beijão pra você. Amo vocês. Ó, também amo você, Sabrina. Sabrina, muito obrigado. Um beijo. Um beijo. Aproveita seu chinec, viu? Muito obrigado. Tenha um bom dia. Muito obrigado. E a gente continua por aqui, né, Sabrina? Porque eu tenho mais entregas pra fazer. Por isso, ó, vai mandando aí no nosso WhatsApp. 479-888-4-6107. Eu quero o chinec da NDTV na minha casa. E além de querer o chinec, você tem que me querer na sua casa, porque eu vou até você. Vou levar esse chinec e a gente vai ter esse momento muito especial. Juntinhos. Vai mandando, ó. Que daqui a pouco tô por aí. Volto contigo, Sabrina. Beijo pra vocês dois também. Que amor mais lindo assistindo a gente. Agora com o chinec também. Daqui a pouco, Micael Melo de um outro ponto da cidade, tá bom? Tá aí na tela, ó. Participa, manda mensagem, coloca o endereço.